Ó quem que tá me ligando É que na carência ela procura meu telefone Passou seu batom e não desisto Que é uma por noite Vestido vermelho de aparelho Horas no espírito Faz bico na selfie No bumerangue me manda um beijo No fim pelo pardo ela atracou Sei que ela sente Abre o teto solar Coincidência vem uma estrela cadente Não faz nenhum pedido Porque o sonho dela tá presente Não faz nenhum pedido Porque o sonho dela tá presente Vem um boletão ela pegou Gosta do meu cheiro Só quer aventura com o menor Que é verdadeiro Sério de cara fechada Mas com ela surgiu o sorriso Gosto da maconha Mas foi ela que virou meu vice Não sou capajete Por isso que ela se entrega Do cara e do bom Eu pretendo dar pra ela Nossa intimidade é surreal E o respeito é tudo A dois se completam errada Mas com o vagabundo É que na carência Ela procura meu telefone Passou seu batom e não desisto Que é uma por noite Vestido vermelho de aparelho Horas no espírito Faz bico na selfie No bumerangue me manda um beijo No fim pelo par Dela atracou Se que ela sente Abre o teto solar Coincidência Vem uma estrela cadente Não faz nenhum pedido Porque o sonho dela tá presente Não faz nenhum pedido Porque o sonho dela tá presente No meu boletão ela pegou Gosta do meu cheiro Só quer aventura com o menor Que é verdadeiro Sério de cara fechada Mas com ela surgiu o sorriso Gosto da maconha Mas foi ela que virou meu vice Não sou capajete Por isso que ela se entrega Do cara e do bom Eu pretendo dar pra ela Nossa intimidade é surreal E o respeito é tudo A dor se completa É a dama É que ela é mó responde